Olá, amados! Boa noite aqui da Etiópia, Addis Abeba. Como diz a Michele? Addis Abeba? Addis Abeba. Muito bem! Então a gente acabou de descer aqui pra fazer escala pra ir pra Mumbai, né? E minha filha tinha me pedido uma missãozinha, que era encontrar alguma coisa típica daqui de Addis Abeba. E eu achei assim, poxa, no aeroporto eu não vou nem sair pra cidade, mas acho que eu consegui. Consegui uma pulseirinha, tá vendo? Essas duas pulseirinhas que são daqui, artesanato local. E lembra muito a nossa cultura, né? O nosso artesanato aí do Brasil. Até o mapinha, ó, se vocês tiverem uma olhadinha, tem um tipo assim, dá a impressão que emenda no nosso quebra-cabeça também, né? E lembrei da minha cunhada Penha, que faz coleção de chaveirinho. Penha, dá uma olhadinha aqui, ó, no chaveirinho da Etiópia pra ti, meu anjo. E como eu digo sempre que o coração de casa é a nossa cozinha, consegui uma menina de geladeira pra mim, pra colocar lá na minha cozinha com as suas mulheres maravilhosas representantes daqui, cozinhando em provavelmente uma época bem tribal, né? Então, agradeço demais a compreensão de vocês e vou compartilhando um pouquinho dessa viagem, tá bom? Beijo grandinho! Até já, já!